Música Música Começa agora mais um Comunidade News Aqui você fica por dentro De todas as novidades Que acontecem na nossa igreja Líderes de pequenos grupos Aprendizes Líderes de rede ministerial Preparem-se para o nono discipulado Para líderes Dia 11 de novembro Música Nos dias 17 e 18 de novembro Você que é líder de jovens e amigos Não pode ficar de fora Do retiro do líder pescador de vidas Música O reverendo Munguba Júnior Convida todos os homens Segundo o coração de Deus Para participarem de mais uma celebração Da base de homens Que acontecerá no dia 19 de novembro Música No dia 24 de novembro Às 18h30 Será realizado um intercâmbio Com a Igreja Assembleia de Deus Bela Vista Nossos pastores contam com a presença De toda a congregação Música Prepare-se para o Congresso Internacional De Pequenos Grupos Que acontecerá em janeiro de 2013 Em Bogotá, Colômbia Música Colabore com o Ministério Sexta Básica Faça sua doação Música O Desafio Jovem tem como missão A recuperação de dependentes químicos E para isso conta com a sua ajuda Deposite suas notas fiscais Na urna que está no pátio da igreja Música Para começar bem o seu dia Todos os dias Oração da madrugada Às 5 da manhã Você nasceu para conquistar o impossível Todas as quartas-feiras Às 19h Quarta da Conquista Música Você que faz parte de uma geração eleita E tem de 10 a 15 anos Venha fazer parte você também Do Ministério de Adolescentes Música Todo primeiro e terceiro sábado do mês Celebração de jovens e amigos Música Todos os domingos Às 9h da manhã Celebração tradicional Às 16h, 18h30 Celebrações contemporâneas Música Fica por aqui mais um Comunidade News Até a próxima Música 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 Música